Começar com a questão das apostas primeiro, em defesa do texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse, se nós simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir? É a pergunta que eu faço. Eu acho que é um juízo realista e verdadeiro, a proibição. Olhemos o jogo do bicho, que é uma contravenção existente no Brasil desde o princípio do século XX, se é que já não começou no século XIX. Então, eu acho que a saída é regulamentar e taxar. Eu acho que o governo faz bem de taxar e usar esses recursos para financiar políticas públicas. Eu não acho que adotou esse caminho correto. Liga, sabe que eu ressaltei essa frase, as pessoas não vão deixar de existir porque é proibido. Isso vale para tantos temas importantes na sociedade brasileira, vários deles não pautados porque não está pautado no Congresso. Mas essa é uma pergunta muito comum quando se fala sobre aborto, por exemplo. Não é porque é proibido que as mulheres deixam de fazer. E os mesmos setores que fazem uma discussão moral de que não podemos falar sobre aborto, nem regulamentar, descriminalizar aborto no Brasil, também está nesse lugar como se a proibição impedisse. Quando todos os dados no mundo inteiro mostram que quando você regulamenta, você protege as mulheres, você melhora muito a saúde pública e se reduz o número de abortos. Então, para reduzir... E aqui quem tem condição faz com segurança, né? Exatamente. Então, reduzir o número de abortos é educar, é ter contraceptivo e não é esse discurso moralidade. Não falemos sobre isso para que não exista. Agora, por outro lado, existe lei que proíbe os jogos de azar. Sim. É uma coisa toda complicada. Algumas dessas empresas não têm jurisdição no Brasil. Mas eu acho que eu ficaria com essa ideia geral de que há um conjunto grande de atividades que a ideia de que você proíbe legalmente passa a ilusão de que você vai reduzir aquela atividade. Ela continua a ocorrer sem regras e muitas vezes provocando danos maiores do que se ela fosse aceita de alguma maneira, reconhecer que ela existe e regulamentar. Quero ouvir vocês ainda, né? Na reportagem também trouxe uma outra regulamentação que foi a do mercado de carbono e o agronegócio que ficou de fora. Como vocês avaliam isso? Eu acho complicado porque o agro, ele já é obrigado a lidar com o crédito de carbono, isso já está regulamentado. E aí eles ficam criando um novo ruído para debater uma lei em vez de cumprir aquilo que eles já precisam cumprir. E aí eles ficam criando mais possibilidades de vetar veto presidencial em relação a marco temporal, o agro tem sido um impeditivo para proteger o meio ambiente e para conseguir lidar com as emergências climáticas. E me parece que a gente de novo lida com isso agora no tema do mercado de carbono.